Oi Isa, que bom recebê-la aqui no nosso Senado Notícias Revista. Oi André, é sempre muito bom participar desse programa. E hoje temos muitas novidades, né? Como sempre, né André? Vamos ver no programa de hoje. Senado aprova a medida provisória que cria a empresa de navegação aérea Nave Brasil. Votação da reforma da Previdência é adiada para a próxima terça-feira. E discurso de Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU repercute entre os senadores. O Senado Notícias Revista começa agora. Os senadores aprovaram em plenário a criação da empresa Nave Brasil. Ela vai assumir as atribuições relacionadas à navegação aérea que antes estavam com a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero. A mudança está prevista na medida provisória 866. O texto, aprovado na quinta-feira, havia sido analisado pela Câmara no dia anterior. A MP perderia a validade na sexta. A Nave Brasil, que estará vinculada ao Ministério da Defesa, vai cuidar da administração e operação da infraestrutura aeronáutica, ou seja, a prestação de serviços de navegação aérea. A intenção da proposta, que teve como origem uma medida provisória, é diminuir o prejuízo da Infraero, que perdeu receita após a privatização de aeroportos, e concentrar na nova empresa os serviços que não serão privatizados. A economia para a estatal será de 250 milhões ao ano, com a passagem dos ativos e do pessoal para a Nave Brasil. A Força Aérea deve transferir alguns órgãos que hoje estão sob sua responsabilidade para esta empresa, que deve crescer um pouco mais. A gente desmilitariza, digamos, alguns órgãos sob responsabilidade da Força Aérea, de controle, focando a Força Aérea na sua atividade fim. E ela ganha um pouco mais de volume, e com isso ela ganha um pouco mais de receita para melhor investir no sistema, que vive de tarifas. É uma empresa não dependente, ela jamais necessitará de recursos de tesouro, os recursos são de tarifas arrecadadas pelos usuários dos serviços. É um novo modelo de gestão, e a parte da Nave Brasil, que nós estamos criando agora, é a parte que, de respeito à navegação aérea, e a parte que continua com a Infraero, é a parte de infraestrutura de aeroportos, e o governo vem tomando medidas no sentido de privatizações dos aeroportos. Então, a tendência é que essa parte vá sendo privatizada, e na medida provisória, conforme está o texto, se houver a possibilidade, usando o mesmo regime jurídico, e houver interesse por parte da administração pública, as pessoas que estão em Infraero poderiam ser aproveitadas na nave Brasil. O Plenário do Senado também aprovou o nome de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Isso mesmo, Isadora. O nome do novo procurador, que tomou posse na quinta-feira, foi confirmado em Plenário, depois de ser aprovado numa longa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. A indicação de Augusto Aras foi aprovada em votação secreta. 68 senadores votaram a favor e 10 foram contra. Ele precisava de maioria absoluta para ser aprovado, ou seja, mais de 41 votos. Aras vai substituir Raquel Dodi à frente do Ministério Público Federal. Ele vai ficar no cargo por dois anos. Doutor Augusto Aras, que acaba de ser aprovado pelo Plenário do Senado Federal, desejando muito êxito, muita sorte, na condução da Procuradoria-Geral da República, para que possamos juntos pacificar o Brasil. Eu estou aqui nesta casa há nove anos. Eu assisti a recondução do então procurador Gugel, a condução e a recondução do Rodrigo Janot e a condução da então procuradora-geral Raquel Dodi. E vi a nossa Comissão de Constituição e Justiça dar a maior votação de todos esses anos que eu aqui estive presente ao doutor Augusto Aras. Antes da votação no Plenário, Augusto Aras passou cinco horas e meia em Sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, onde foi aprovado por 23 votos favoráveis e três contrários. Os senadores perguntaram sobre a autonomia do Ministério Público, meio ambiente, casamento gay e, principalmente, a Operação Lava Jato. A chamada Operação Lava Jato representou importante marco no combate à corrupção. As boas práticas ali desenvolvidas devem ser estendidas a todo o Ministério Público e a todos os níveis da esfera política, aprimorando-se métodos e sistemas, sempre dentro da ordem jurídica. Sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador nos Estados Unidos, Aras disse que vai respeitar a decisão do Senado, mas sinalizou que não considera nepotismo. Posso dizer com a tranquilidade de que a súmula que disciplina o nepotismo não a estende a agentes políticos. Em todos os estados e municípios há filhos e parentes de primeiro e segundo grau ocupando cargos de secretaria de Estado, secretaria de município, sem que isso atinja nenhum valor constitucional. O senador Fabiano Contarato questionou Aras sobre a assinatura dele numa carta de compromisso da Associação Nacional de Juristas Evangelicos que trata de temas como cura gay e considera a família apenas as que são formadas por heterossexuais. Eu sou delegado de polícia há 27 anos, eu sou professor de direito há 20 e estou como senador da República. Eu tenho muito orgulho da minha família, eu tenho um filho. O senhor não reconhece a minha família como família? Eu tenho subfamília? Porque essa carta diz isso, senhor procurador. Diz mais, estabelece cura gay. Eu sou doente, senhor procurador. Confesso à vossa excelência que imediatamente eu não li aquela pauta inteira, depois fui ler, fui cobrado, fui ler, e eu vi que apenas o item 7, que é o item que vossa excelência se resigna, realmente ela tem um enfoque que está superado pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. Aras disse aos senadores que o Ministério Público terá independência, mas em harmonia com os demais poderes. O Ministério Público defende a separação dos poderes e defende que, no universo da sua independência e harmonia, deva, sim, as respectivas instituições tratarem a harmonia no sentido de que o sagrado interesse público prevaleça, de que o propósito da República, que é o bem comum, seja sempre levado em conta. André, um curso de engenharia florestal adotou como item de disciplina o conteúdo de audiências públicas do Senado. Pois é, é o resultado de uma parceria entre a Universidade de Brasília e o E-Cidadania. Nossa matéria começa no pátio da UNB. Os personagens, Heraldo e Anara, Carlos Magno, Natália, Guido e Jorge, professor e alunos da engenharia florestal. Quais são as expectativas e perspectivas para reduzir e mitigar esses efeitos? Que responda mais tecnicamente. A redução de emissões de carbono. Toda a política governamental em função das mudanças climáticas. As metas se estão cumprindo. Assim, e quem vai ajudar a contar é o futuro repórter Pedro Lemos. As ferramentas estão aí. É só uma questão de colocá-las em prática. Pela primeira vez, uma disciplina de ensino superior utiliza o conteúdo de audiência pública no Congresso para avaliação do desempenho dos alunos. Heraldo Matricardi decidiu incluir no currículo a participação num debate sobre política pública na Comissão de Meio Ambiente do Senado. Só que ninguém vai ter que sair da sala de aula para que isso aconteça. Eu espero que elas contribuam do ponto de vista de aprofundar essa discussão fora aqui desse mundo acadêmico, como a gente falou, que a gente está um pouco isolado desse mundo real. Alguns quilômetros dali, no subsolo do Congresso Nacional, esta equipe trabalha para colocar as ideias dos cidadãos no lugar onde nascem as leis que regem todo o país. Os senadores já leram ao vivo mais de quase 2 mil comentários e perguntas em 290 eventos. Nas audiências públicas transmitidas pela TV Senado, especialistas de alto nível falam sobre os temas de grande relevância. Na Comissão de Meio Ambiente, o debate é sobre a política brasileira para mudanças climáticas. A Yara Ferreira, do Distrito Federal, ela pergunta, ela coloca e pergunta o Brasil não deveria embutir os gastos ambientais como uso do solo e da água no valor final dos produtos do agronegócio nas exportações? Os alunos da UNB acompanham atentos. É um recurso infinito de conhecimento disponível gratuitamente para que os professores possam utilizar. Essa integração do parlamento com as universidades é fundamental. O estagiário Pedro Lemos trabalhou sobre a supervisão da equipe de jornalismo da TV Senado. Participe você também e mande suas perguntas e opiniões para as audiências públicas e interativas do Senado. O endereço é senado.leg.beg.e.cidadania e o telefone 0800-61-2211. André, vamos conferir o que aconteceu no Senado durante a semana? Vamos sim, Isadora. A agência Senado noticiou tudo o que rolou de importante por aqui. Vamos conferir agora o nosso giro de notícias. É isso aí. Na segunda-feira, a agência Senado destacava a sanção pelo presidente Jair Bolsonaro da lei que autoriza o governo a antecipar o pagamento dos honorários de peritos em ações de segurados carentes contra o INSS para pedir concessão ou revisão de benefícios. Na terça-feira, um dos destaques da página da agência era a derrubada de 18 vetos presidenciais à nova lei do abuso de autoridade. Quase todos são referentes a 15 crimes tipificados pela lei. Com isso, eles voltam à legislação e podem ser punidos com perda do cargo público e prisão. Na quarta-feira, a capa da agência Senado mostrou que foi instalado o Conselho de Ética e decoro parlamentar do Senado. O senador Jaime Campos foi eleito por aclamação para presidir o colegiado pelos próximos dois anos. O Conselho recebe e analisa representações ou denúncias feitas contra senadores que podem resultar até na perda do mandato. Já na quinta-feira, um dos destaques foi a aprovação pela Comissão de Direitos Humanos de uma sugestão legislativa que estabelece regras para fiscalização e tributação da maconha medicinal. Com a decisão, o texto sugerido pela Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos passa a tramitar como projeto de lei. Isa, agora vamos falar de reforma da Previdência. Estava prevista para a última quarta-feira a votação final do relatório na Comissão de Constituição e Justiça. Porém, a reunião foi adiada para a próxima terça-feira. É verdade, André. O adiamento foi feito a pedido dos líderes partidários que acompanharam o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao Supremo Tribunal Federal, no horário previsto para análise da proposta na comissão. Os senadores iriam analisar o parecer do relator senador Tasso Gereissati sobre as emendas de plenário à reforma da Previdência. Cinco senadores tinham registrado presença, mas a reunião acabou não acontecendo. Numa reunião fechada, aqui no gabinete da presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, líderes de vários partidos, decidiram adiar a votação do parecer do senador Tasso Gereissati para a próxima terça-feira. Pela manhã, será na CCJ e, à tarde, votação em primeiro turno no plenário. A decisão dos líderes foi um pedido do presidente Davi Alcolumbre para que eles fossem juntos ao STF conversar com o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, sobre as buscas no gabinete do líder do governo, senador Fernando Bezerra, na semana passada. O Senado protocolou recurso pedindo a suspensão da liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que autorizou a operação da Polícia Federal. É a manifestação do Senado em relação à suspensão dessa liminar e que seja apreciada pelo pleno. Essa é a ideia dos advogados do Senado, da mesa diretora, que nós protocolamos hoje aqui. Na nossa opinião, como é a opinião da assessoria jurídica do Senado Federal, houve uma usurpação de competência. A Procuradoria-Geral da República foi muito clara quando disse que não havia necessidade de fazer busca e apreensão de um processo acontecido lá em 2012, 2003, 2014, que já existia no processo elementos para análise e julgamento. A presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, disse que os líderes se comprometeram a não atrasar o calendário inicial de conclusão da votação da reforma. Nós conseguimos avançar num amplo acordo, costurado por nós, inclusive, o senador Jorginho foi decisivo para esse processo, para que nós não atrasemos o calendário. O calendário oficial, portanto, da reforma da Previdência, acordado com os líderes da oposição, é dia 10 de outubro, como sempre foi, como foi apresentado desde o mês passado. A semana foi marcada por dois importantes eventos internacionais em Nova Iorque, a Cúpula do Clima e a Assembleia-Geral da ONU, aberta com o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Isso mesmo, Isa. A fala de Bolsonaro repercutiu no Senado. O discurso do presidente Jair Bolsonaro era esperado. Havia especulações sobre o que ele iria falar em relação à Amazônia, devido ao mal-estar internacional gerado pelas queimadas. Ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Senadores ambientalistas reagiram. Eu me sinto envergonhado enquanto cidadão, enquanto brasileiro e, acima de tudo, enquanto senador. Contra fatos não há argumentos. Ele tenta vender uma imagem para um mundo que o próprio mundo já sabe. O pior do que o 7 a 1 que a gente recebeu da Alemanha foi o discurso do presidente na conferência da Organização das Nações Unidas. Parlamentares da base do governo apoiaram o discurso do presidente. Por meio de redes sociais, alguns defendem a ênfase dada na soberania do país. E outros acreditam que a mensagem foi um convite para que países se unam ao Brasil. Não deixe de conhecer o Brasil! A pauta do meio ambiente tem crescido nas discussões políticas entre os jovens. Um movimento que começou na Europa no ano passado conectou grupos por todo o mundo pela vida do planeta. No Brasil, a juventude decidiu aderir à greve mundial pelo clima, com manifestações em várias cidades brasileiras. A Amazônia grita! E os jovens se invita! A Amazônia grita! Em Brasília, cidade que ficou mais de 100 dias sem chover, a manifestação contou com a presença de famílias indígenas e políticos. Vocês têm autoridade, vocês têm legitimidade para fazer o que estão fazendo. Porque, afinal de contas, é o futuro de vocês que está sendo destruído no presente. Ninguém mais do que os jovens, os adolescentes e as crianças para dar esse recado muito bem dado. A estagiária Marília Sena trabalhou sob a supervisão da equipe de jornalismo da TV Senado. E ainda falando sobre o meio ambiente, a importância das brincadeiras na construção de uma relação sadia e equilibrada entre as crianças indígenas do Vale do Xingu e a natureza é o tema do filme Uaapá, parte integrante do projeto Território do Brincar. Isadora, esse é o destaque de hoje da coluna Momento Eco. Acompanhe! O programa Território do Brincar é um trabalho de resgate, difusão e intercâmbio de saberes relacionados com a cultura infantil. Desde 2012, o casal de documentaristas Renata Meirelles e David Ricks percorrem o Brasil fazendo esses registros. Nós resgatamos aqui uma das partes mais bonitas desse trabalho, o documentário Uapa, que faz um registro magistral das brincadeiras que marcam a vida das crianças que crescem na aldeia Yujá, nas margens do rio Xingu, no Mato Grosso. Lá no rio é outra brincadeira, vai lá e brinca de um jeito, quando vem para cá já muda um pouco a brincadeira, mas a brincadeira está sempre presente, está aí acontecendo. Então, aí eles começam a inventar as coisas. Construi a casinha, faz folhetinha. É um brinquedo de palha, de najá. O que vemos no filme, aparentemente, são apenas brincadeiras, mas basta um olhar mais atento para notar como a relação transcendente dessas crianças com a natureza é forte no processo do brincar, desenvolvendo competências e habilidades para a vida na floresta de forma harmônica e equilibrada. Isso que ensina você a lidar com outro mundo, porque até mesmo o seu mundo, se você não saber lidar com o seu mundo, o próprio mundo, você não vai entender também o mundo de outra pessoa. O filme Uapa é um dos destaques da edição de outubro do Eco-Senado, que tem estreia no próximo dia 5. Essa foi a coluna Momento Eco. Tchau, até a próxima. O programa Futurice ainda não tramita no Congresso, mas a Comissão de Educação fez um debate com reitores e a polêmica foi grande. Justamente por isso, é o tema da coluna Lá e Cá desta semana. O Senado já vem discutindo em audiências o programa Futurice, criado pelo Ministério da Educação para facilitar a captação de recursos privados por universidades públicas. Nessas audiências, quem critica o Futurice diz que ele tem regras pouco claras e põe em risco a autonomia universitária. Quem apoia diz que ele fortalece a gestão administrativa e financeira e ressalta que a adesão é voluntária. Você é a favor ou contra o programa Futurice? Veja agora as opiniões dos senadores. Jampo Prates e Isolci Lucas. O Futurice vai aumentar a autonomia das universidades públicas com captação de recursos próprios ou põe em risco a autonomia universitária e pode virar uma porta para a privatização. Conheço bem vários laboratórios, instalações, centros científicos, polos de pesquisa foram construídos com auxílio. Muita coisa é sustentada por investimento privado e por empresas estatais já no Brasil. Não acredito que hava grandes empecilhos. Acho mais que talvez isso se assemelhe a uma porta de entrada ou uma porta de saída, mais propriamente, para uma privatização de alguns segmentos da universidade pública que não seria bem-vindo. A universidade tem todas as condições para poder buscar no mercado recursos para investir nesse projeto, nesse conhecimento que ela já detém. Então, é um projeto que vai dar mais liberdade, mais recursos para as universidades. Não tira nenhuma autonomia. Ciências humanas podem ser prejudicadas por não terem retorno financeiro com aplicação prática imediata, como os cursos tecnológicos? Não, acho que tem espaço para todos. É evidente que você tem a pesquisa básica, você tem a pesquisa espontânea, que deve ser incentivada, mas não adianta. O Brasil hoje é o 13º país em artigo científico, em conhecimento científico, nos artigos, mas um dos últimos lugares em termos de transformação desse conhecimento em patentes. As ciências humanas, em geral, são contestadoras, têm, pela sua natureza, uma característica de justamente afrontar o modelo, colocar teses justapostas ou contrapostas a teses vigentes. Então, normalmente, isso é justamente a característica da universidade pública que não se pode matar. O ministro da Educação disse que a adesão voluntária ao Futurice vai separar o joio do trigo. As instituições que não aderirem podem sofrer discriminação? É, joio do trigo pode ser, de fato, quem se acomode e aceite placidamente as condições impostas pelo governo, e parece que é exatamente isso, mais do que a questão de se enquadrar por vontade própria. Não, vão ser prejudicadas por não ter aproveitado a oportunidade, né? Mas não haverá nenhuma penalidade, até porque essas coisas não acontecem por pressão, e nem por decreto e nem por lei. Essas coisas têm que ser espontâneas. A comunidade acadêmica deveria ter sido consultada sobre o programa antes do anúncio pelo governo? A consulta pública está aberta. Qualquer um pode participar. Isso não foi nem encaminhado para o Congresso ainda. Então, a universidade pode, não só aproveitar o edital público, como também aqui no Congresso apresentar sugestões. O que elas precisam é se inteirar melhor, entender melhor o projeto, sem questão ideológica, sem questão partidária, né? E discutir de uma forma técnica. Com certeza, a comunidade acadêmica, e mais amplamente até, essa consulta deveria ter ocorrido. Não houve, não é um assunto com uma emergência tão grande. O Senado Federal possui várias peças históricas de imobiliário. Elas faziam parte da decoração das antigas sedes do Senado, no Rio de Janeiro, nos Palácios Conde dos Arcos e Monroe. No quadro Coleção Senado de hoje, vamos conhecer o sofá, onde o presidente do Senado recebe visitantes na sala de audiências da presidência. Inúmeras personalidades já se sentaram neste sofá. É nele que o presidente do Senado recebe visitantes na sala de audiências da presidência. O móvel veio do Palácio Conde dos Arcos, primeira sede do Senado no Rio de Janeiro. Possui pernas, apoio e braços torneados em formato de parafuso, elemento característico do estilo manuelino, também chamado de gótico português tardio, do século XIX. O mobiliário luso-brasileiro tem espaldar e assento em couro. O espaldar é contornado por arabescos com figuras mitológicas. Do topo ao centro, encontramos o emblema do Senado. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau. 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 Tchau.